Decidi a viajar de carro para o Chile, simplesmente tinha o desejo de conhecer a Patagônia Chilena, que já era um desejo há mais de 10 anos. Eu nem imaginava que eu iria conhecer lugares tão bonitos como o vulcão, rio, geleira, tocar na neve derretida e tantos outros caminhos que nós pudemos conhecer pela Argentina e no Chile. Essa foi nossa viajar de carro, saindo de Bambinal, Santa Catarina, até a Patagônia Chilena. Ah, e claro, teve alguns perrengues também com a mecânica, a gente ficou bem apreensivo e quase desistiu da viagem.